Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Olha só, gente, vocês estão vendo aí na tela o ator Marcos Pitombo, é isso mesmo. Vamos falar sobre ele já já, mas antes eu quero dar aquele recadinho rápido que eu dou para vocês em todo o começo de vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo e ficar ligado em tudo o que acontece aqui no nosso canal. Tá bom, gente? Olha só. Vamos falar então sobre esse ator aí, o Marcos Pitombo, que está aí ao lado esquerdo, esse de boné. Por quê? É um ator bem conhecido em todo o Brasil, o Marcos Pitombo, ele tem 41 anos e ele já participou de diversas novelas na Globo, participou de diversas novelas na Record também, é um ator bem conhecido aí. E o que acontece com ele? Ele, digamos assim, assumiu o relacionamento com essa outra pessoa aí, o diretor de marketing, Yassi Pandurá. Eles foram juntos no show do Jota Quest, no último final de semana, lá em Porto Alegre, e fizeram uma declaração de amor aí nas redes sociais. Até então, ele nunca tinha exposto a sexualidade dele na internet, e a partir de agora aí o casal expôs a sexualidade. E aí virou notícia em todo o Brasil, o novo namorado aí do Marcos Pitombo, que é um ator bem conhecido do Brasil inteiro, o que a gente pode dizer para o casal, felicidades para o casal, né gente? Então é isso que a gente deseja aí, então mais um casal surgindo aí no mundo artístico. Então eu vou ficando por aqui, volto daqui a pouquinho com mais um vídeo para vocês, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas para vocês, deixa de se inscrever não e ficar ligado em tudo que acontece aqui, tá bom? Então volto já já, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, compartilha o nosso vídeo e deixa seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião também, até já!